Eu, particularmente, estou muito feliz e orgulhoso pelos novos cineastas, atores, cantores, escritores, produtores que estão chegando após minha geração. E, em particular, Barry Jenkins, um jovem, entendam, esse jovem fez 10, 15, 20 pequenos filmes antes de ter a oportunidade de fazer Moonlight, mas nunca desistiu. Sem compromisso, você nunca vai começar. E saiba, sem consistência, nunca chegamos a lugar algum. Isso não é fácil. Se fosse fácil, não haveria nenhuma Kerry Washington. Se fosse fácil, não haveria nenhuma Tara J. Hanson. P. Hanson. Se fosse fácil, não haveria nenhum Otávio Spencer. Se fosse fácil, não haveria nenhuma Viola Davis. Se fosse fácil, não haveria nenhum Michael Williamson. Nem Steve McClendon Henderson. Não é fácil. Se fosse fácil, não haveria nenhum Denzel Washington. Acredite. Continue trabalhando, se esforçando e nunca desista. Caia 7 vezes, mas levante 8. A facilidade é uma grande ameaça para o seu progresso. A facilidade é um ótimo progresso para o seu fracasso. Então, continue crescendo e aprendendo. E bom trabalho a todos. A dublagem deste vídeo tem a exclusividade do canal Dicas do Hermano. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e mais vídeos como esse. Valeu, até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.